E aí, gloriosos, tudo bem, gloriosos? Eu espero que vocês estejam bem. Pra quem é novo no canal, não conhece a nossa família, me chamo Carlos, tá? Esposa gloriosa que não tá aqui nesse momento, se chama Kelly. E nós temos... Que isso, gente? Eu tinha esquecido, hein? Dez filhos! E aí, todo mundo gritando junto. Família, gloriosos, gloriosos desse canal, tá? O vídeo de hoje vai ser uma receitinha que eu faço aqui geralmente pras crianças. Né? Não, vizinho? Eu faço uma receitinha de macarrão, amulho branco pra eles, eles gostam bastante. Não foi diferente dessa vez, eles comeram pra caramba, meu cabelo. Vocês não reparam o cabelo glorioso de vocês, todo despenteado, todo de óculos. Sem camisa, a gloriosa. Dá nóis de doido, mas... Só daqui atrás. É muito louca. Passou agora a baixada pra lá. Cara, só tem doido nessa família. Então, se só tem doido nessa família, você tá chegando aqui agora, é mais um desses doidos. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, pra que toda vez que a gente reparte o vídeo, chegue bem quente pra você. Se você é glorioso e glorioso de plantão no canal, deixa seu like, tá? Deixa seu comentáriozinho. Like de vocês, tem a importância de mostrar pro YouTube o quê? Que vocês estão gostando do vídeo. E entrega pra mais famílias, a gente consegue crescer mais e mais o nosso canal, a nossa família. Que já tem 6.100 inscritos. Gente, 6.100 gloriosos e gloriosos. Parece que foi ontem que a gente tava fazendo a comemoração de 3.000. Que a gente tava começando a abrir o canal e hoje vocês são 6.100 pessoas. Então, maravilhosamente tendo vocês aqui com a gente. Vamo pra esse videozinho, vamo pra receitinha, vamo pra gente conversando. Dona Kelly vai, no final do vídeo, bater um papo com vocês também. Ó, tamo preparando a rifa, tá gente? Tamo preparando a rifa. A rifa vai chegar da casa própria. Tamo conversando com os donos da casa também. Pra poder resolver com eles, né? Se realmente vai ser a oficina de compra, vai ser válida pra gente. Se eles conseguem segurar mais um pouco até a gente levantar o dinheiro. Então, vamo batendo papo, vamo conversando aqui. Essa semana tem rifa e... Né? Não, semana que vem tem a rifa e... Essa semana tem uma novidadezinha aí pro vídeo de amanhã. Vocês hoje vão começar com uma novidade. Pro vídeo de amanhã a gente ver o que deu nessa novidade que a gente vai combinar com vocês hoje aqui, tá bom? Então vamo pra receitinha. Vamo pro nosso dia a dia aqui, o que vocês gostam de ação. Valeu galera, fui! Gloriosas, gloriosos. Tô indo agora pra casa com a Caué. Ai, tchau, Caué. A Caué tá cansada. Estudou bastante. Tô indo pra casa agora. Casa não, né? Vamo dar uma passagem no mercado. Pra comprar um negocinho que eu vou fazer uma receitinha com vocês hoje. Gloriosa de vocês tá... Ensuadinha. Então eu vou pra cozinha aqui de novo. Ontem eu já cheguei duas vezes de amor hoje de novo. Mas amanhã... Ela vai... Tá melhor, porque ela vai ter que ficar com as crianças amanhã. Então... Eu acho melhor, né? Eu... Sempre deixar... Quando eu tô em casa pra fazer a escura pra ela, ela não pode dar uma descansada. Mas deixa eu falar um negocinho pra vocês aqui. É... Vocês me desculpem. Eu fico olhando que passa a bicicleta, passa... Um monte de coisa, né? A gente sempre vai tomando cuidado pra não esbarrar com as pessoas, tá? Então deixa eu falar com vocês abedinho. Chega pra calçada, filho. É... Muita gente pediu a rifa, né? Como a gente comentou, a gente vai fazer a rifa com vocês. Mas o que acontece... É... Sobre a rifa, eu vou conversar com vocês legal quando chegar em casa. Eu e a Gloriada, então vocês vão explicar como é que vai ser. Direitinho. Pra vocês entenderem o procedimento. E como a gente vai fazer pra poder ficar legal com vocês também, entendeu? O que eu queria falar com vocês... É que muita gente fala... Poxa, eu queria ajudar. Olha, eu queria ajudar. Vamos cuidar da campanha aqui. Eu, vocês... A Gloriada de vocês mais tarde vai falar com vocês também. Vai dar a campanha do... Eu trouxe... Dois inscritos pra família Dorma Nova. Como assim eu trouxe dois inscritos pra família Dorma Nova? Gente... Somos seis mil inscritos. Mas não vamos botar nessa base não, tá? Temos aproximadamente em cada vídeo... Duas mil e quinhentas visualizações. Se... Cada um desses dois mil e quinhentos que todos já estão assistindo nossos vídeos... Trouxerem dois inscritos... Nós conseguimos mais cinco mil inscritos. Ou seja... Em dois, três vídeos... A família Dorma Nova vai estar com onze mil gloriosos. Conseguiu entender a conta? Aí vocês falam assim... Ah... Mas é difícil convencer duas pessoas... Poxa, não é. Não é porque não é difícil. É... Eu costumo dizer que se eu gosto de alguma coisa... Alguém também vai gostar. Entendeu? Quem é a pessoa que você conhece? As duas pessoas que você conhece mais próximas de você... Que também conhece... Gosta de YouTube... Gosta de Vlog... Gosta de dia a dia... De rotina... Entendeu? Quem vocês vêem que também luta da mesma forma que vocês... E vai compartilhar com a gente... O mesmo carinho... O mesmo tempo... Então... Essa pessoa é a pessoa que você vai compartilhar. Mas em caso... Né... Extremo... Se você não tiver ninguém... Aí eu não tenho ninguém... Que eu possa compartilhar. A gente sempre tem... No nosso telefone... Aquele e-mail que a gente não usa. Como... A gente tem aqui no nosso telefone... Aqui uns e-mails de trabalho que a gente não usava. Né... E aí a gente vai lá... Pega aquele e-mail que a gente não usa. Né... Vai lá no YouTube... Cria uma conta no YouTube... E se inscreve. Entendeu? O que acontece? Por que a gente tá falando... A campanha... Vamos trazer mais dois inscritos pra Dorma 9? Porque, gente... Quanto mais... Vocês curtem... Quanto mais vocês comentam... Quanto mais vocês compartilham... Melhor é pra família Dorma 9. Mais a nossa família cresce. Mas se a gente tiver um boom... De inscritos no canal... Gente... O YouTube fica louco. Entendeu? O algoritmo do YouTube entende... Que a gente é um assunto muito cotado. Então ele começa a jogar o nosso canal... Por exemplo... Geralmente ele joga o nosso vídeo... Pra aproximadamente 5 mil, 6 mil pessoas. Que é o número de inscritos que a gente tem. Entendeu? Se a gente conseguir... A gente conseguir... Pular... Sei lá... Em alguns dias... Pra 11 mil inscritos... O YouTube entende que a gente conseguiu 5 mil inscritos... Então pouco tempo ele começa... A jogar pra mais 5 mil... Pra mais 10 mil... Pra mais 15 mil... Até o canal crescer mais e mais. Então por isso sim... A gente fala com vocês... E vocês escutam muita gente... E a gente fica muito feliz. Vocês escutaram... Que o... O like era muito importante... Que o comentário... Bom dia... Boa tarde... Boa noite... Era muito importante... Agora a gente tá vindo aqui conversar com vocês... E pedir... Né? Pra vocês focarem no... Uma campanha nova... Ah, a gente quer... Ter a casa própria? Quer... A gente quer conseguir construir as nossas coisas? Sim... Mas... Mais fácil até que doar qualquer dinheiro... Mais fácil do que comprar rifa... É trazer dois inscritos... Você trouxe dois inscritos... Vocês que... 2.500 pessoas que assistem todos os nossos vídeos... Vocês que são inscritos... 6.000 inscritos da gente... Quem trouxer dois inscritos... Vai estar nos ajudando... Imensamente... Então é aquele... Aquele processo... Compartilha com a pessoa... Que você sabe que vai se inscrever... São duas pessoas... Eu falo por ele... Fala assim... Ah... Eu vim pela escrita tal... Eu vim pela escrita Rosiane... Eu vim pela escrita Jaque... Eu vim pela escrita tal... Entendeu? E... Também, né? Se você não tem ninguém pra você compartilhar... Não tem ninguém pra compartilhar... Não adianta... Eu já conheço muita gente... Mas... As pessoas que eu conheço... Elas não se inscrevem no canal... Elas não fazem essas coisas... Então... Você vai lá... No teu telefone... Sempre tem dois e-mail... Três e-mail... Que você não usa pra nada... Vai nesses e-mail... Entendeu? Pega lá no e-mail... Crie uma conta no YouTube... É rapidinho... É um minutinho... É só abrir o YouTube com o e-mail... E abrir a conta... Se inscreve no nosso canal... Assiste um vídeo... Deixa um likezinho... Com aquele e-mail... Entendeu? Um comentáriozinho... Se inscreve lá... Tá bom... Vai estar ajudando a família 2 mais 9... E a gente vai estar conseguindo... Chegar a mais inscritos rápido... E chegando a mais inscritos rápido... O YouTube interna que tem que jogar esse vídeo pra mais pessoas... Porque é um funcionário deles... Que tá crescendo... E eles tem que apoiar o crescimento desse funcionário... Então vamos ajudar... A família 2 mais 9... Ajudar... Gloriosa e gloriosa de vocês... A gente tá aqui na luta... Na peleja... Vocês sabem... Vocês vêm... Né? Quem realmente assiste... Realmente tá com a gente... Sabe o que o nosso dia de ano é fácil... Então vamos compartilhar... Vamos comentar... Vamos se inscrever... E vamos trazer mais dois inscritos pra família 2 mais 9... Conto com vocês, hein? Vamos lá... Gloriosas e gloriosas... A gente tá com um pouco... Pouca bateria... Tô aqui pra qual é? Tá bolada... Bolada que ela quer... Comprar a pocket de chocolate pra ela... Que tá sem dinheiro... E ela tá com raiva porque eu não fui trabalhar hoje... Então... Vamos lá... Ó... Comprei as coisinhas aqui... Vamos fazer uma receitinha juntinhas... Com a gloriosa de vocês... Tomara que ela goste... Tomara que dessa vez ela consiga comer... Peço desculpa pra vocês... Que às vezes a gente olha pra câmera... Às vezes a gente olha pro lado da coisa... A gente já tá acostumado com a câmera de um lado... Quando a gente pega do outro... Fica horrível... Mas vamos lá... Daqui a pouquinho... A gente volta... Gloriosas... Ó... Vou sair aqui pra vocês... Macarrão a gente já tem, né? Um gostinho... Só um minutinho filha... Aqui a maçãzinha que eu comprei... Que a dona Kelly pediu... Que ela tá... Cheia de enjoo... Né? Aí a gente tem uma calabezo... Comprei um pedaço de bacon... Três... Creme de leite... Tá? Ervilha e... É... Milho... E comprei um saquinho de pão aqui... Pra descobrir que eles gostam de comer pão à tarde... Vamos que vamos... Que eu vou fazer receita aqui pra vocês... Vocês vão ver... Tomara que a galera... Que vocês gostem... Que a última que eu fiz... Ela gostou... Mas tava enjoada... Não conseguiu comer... E aí, dona Clara... É maçã... E aí, é maçã... E aí, é maçã... A gente já toma aqui nos preparativos... Vou virar a câmera aqui... Pra poder vocês verem... Tá? É... Já cortei algumas coisinhas aqui... Deixa eu mostrar aqui pra vocês... Já cortei... O bacon... A calabrisa... Né? Já botei água pra fermer... O macarrão... Dona Alicia derrubando as coisas na cozinha... Tomatinha... Vamos... Acabar aqui... Que vocês vão ver... A preparação do macarrão também... E aí, dona Kelly... Vamos comer macarrãozinho hoje... Eu vou botar um pouco pra baixo aqui... Eu sei, eu sei... O enjoo vai permitir? Vamos ver, né? É a cara destruída... Cansada, né, minha pretina? Não é nem cansada, não... Mas o corpo tá muito fraco... Tá fraco, né? Minha pretina... Minha pretina... Minha pretina... Minha pretina é cansada... Passa normal... Meu Deus, eu tô com veia... Para! Mentira... Fala aí, galera... Ela é linda ou não é? De qualquer jeito ela é linda, não é não? Tá bom... Minha rainha... Minha rainha tá esperando o príncipezinho... Pode falar aí também no comentário... É príncipe... Eu tô falando... Eu quero usar esse... Eu quero usar esse... Derrubando... Eu quero usar esse... Eu quero usar esse... Derrubando a casa toda... A minha gosta... Cara, vou ser a música que passa na minha vida... Eu já acabei com uma cartela de vonau... E... É verdade, gente... Só aqui, ó... Só tem o vonau... Só tem esse, ó... Eu vou ter que mandar mensagem pra farmácia agora pra trazer... Só tem esse pra mim... Vou mandar trazer... É a família... Ela não tá aguentando, não... Né, pretinha? Gravidão, eu vou filho, né? E olha que eu sou uma pessoa que eu não gosto de tomar remédio... Eu prefiro evitar que tomar remédio... Ainda mais na gravidez do que tomar remédio, mas... O cara não tá dando... E eu vou te falar... E a minha barriguinha tá muito fechada... Pô, ela tá com o maior barrigão, gente... Tá com o maior barrigão... Eu tô falando... Você decide ser gêmeos? É gêmeos... Não é possível... Bota aí, hashtag gêmeos... Poxa, e o mais estranho, né? Que se vocês forem ver uns vídeos há duas semanas atrás... E a minha barriga tava lá, ó... Agora é do nada... Pum, olha aqueles copos que disparam, né? Depois tu tenta filmar aqui... Rapidinho, viu? Olha aí... Ó, ó o barrigão... Olha aqui, gloriosa... Eu já tô com a mão assim, ó... Eu tô com a mão aqui, gloriosa... Porque eu tô colocando coisa no peito... Pra Alice largar, porque tá me machucando... E... O médico também disse pra eu começar a tentar tirar, né? De mamar ela, já que ela tá com ânise em um mês... Porque senão... Por causa do bebê, né? Mas olha aqui o tamanho da minha barriga, gente... Bota assim, lida... Senão a câmera vai ficar estranha... Assim, ó... Isso... Olha o tamanho... Gente, isso aqui é molhado que eu tava lavando a louça... Olha isso... Cresceu muito, cresceu demais... Cresceu demais, né? Então, vamos que vamos... Família, pra gente macarrão aqui... Legal, porque a Gloriosa... Veja que vocês vão parar pra... Ó... A Alice já tomou um pouquinho... Só uma besteira... Gloriosa, vem que a pouco... Volta pra conversar com vocês... E falar melhor com vocês aqui, tá bom? Gloriosas... Eu também já fiz aqui, já, ó... Já fiz também o mamar das crianças... Aí vou passar agora pro copo, né? De liquidificador... Que eu prefiro que eu colocaria pra colocar na mamadeira, tá? Tá prontinho aqui... E o Carlos já vai pro macarrão... Tomara que eu consiga comer, né? Porque tá difícil pra mim... Tô limpando aqui o chão... Que a Alice já jogou... E ela... E ela tinha tacado a forminha de pudim no pé... Por isso que ela tava chorando... Tá Gloriosa... Segure o outro... Chegou o momento... Botei o óleo aqui já... Né? Já tá esquentando... Agora... Tacar aqui... A nossa mistura... Hoje eu sou o cameraman... Eu já vai a... Como é que é do Guedes, né? Que tu fala... Eu esqueci o nome... Cidinha, eu acho... Tá com a Cidinha hoje... É porque tu não pega de silicone... Você vai arranhar minha panela, cara... Ai, meu senhor... Tá bom... Ai... Ai... Tô apanhando com o bar da câmera, gente... Ai, tu vai fazer o que? Tu vai deixar... Vou deixar que ele tá um pouquinho... Mas... Não tem a mão... Não tem o canto... Não tem o que não... Não tem o que é tolo... Ignore o... Aí... A bateria, né? Sonora... A bateria dos fundos, né? Essa trilha sonora maravilhosa... Aqui tá já... Os cremes de leite abertos... Tá vendo? Como é que tem mais um? As mamadeiras... As mamadeiras... Que não tão usando na receita... Lembrando, gente... Que também... Dá pra colocar outras coisas... Eu não coloco... Porque não é que ele não gosta... Eu tô colocando milho... Tô colocando ervilha... O creme de leite... Aí tem calabresa... Bacon... Isso aqui ele gosta... Mas eu não achei lá... A chá... Que é a carne seca... Aí eu gosto também... E... Tem uma pessoa que bota champignon... Azeitona... Mas eu já falava... Bota champignon... Azeitona... Azeitona não é até que gosta... Mas eu esqueci... Mas o champignon ela não gosta... Então... Eu não coloco champignon... Entendeu? Ela tá aqui, ó... Dando aquela fritadinha básica... E dessas mamadeiras é hervida... Pra não colocar aqui na geladeira... Ah, o Carlos também já... O macarrão já cozinhou, tá? Já cozinhou, já tá aqui... O macarrão já cozinhou... Se vocês pudessem... Se vocês pudessem... Se eu fosse lá das câmeras... Se eu fosse lá das câmeras... Se eu fosse lá das câmeras... E eu vou olhar assim... O Carlos fala... Eu clarei a família dela... Ela só tem... Aí eu botei... A ervilha... Essas crianças estão com a... Então, toma a casa hoje... Primeiro... Antes é só jogar aqui no lixo... Pra não ficar... Nenhuma sujeira aqui na cozinha... Que você lá me baixa... Glória! Glória! Glória, glória! 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 Na hora de vocês estão assim... O Carlos, quando ele vem fazer a comida... Eu adoro que ele faça comida pra mim... Porque a comida dele é muito gostosa... Mas a única coisa que eu não gosto... É que ele sai... Ele sai levando tudo na cozinha... Tudo! Tu não comprou essa zona, né? Não comprou essa zona, não comprei... Aí a família dá uma... Tá vendo como ele falou comigo... Ele já fala assim... Já falou assim... E fica falando muito... Ele já não comprei, não comprei... Eu esqueci de comprar... Eu não comprei, não comprei... Eu comprei... Ó, rapaz, vou falar um negócio pra vocês... Ela já é dramática, tá? Eu vou te falar... Gente, a Google perdeu realmente... Uma dama... Cara, é uma dramatização... Que vocês não tem ideia... Mas, ó... Agora a grávida... Me dá só um minuto... Esse... A escola de saúde... O que eu tenho aqui em casa... Como é que tá aqui? Coloquei já... Deixa eu ver como é a regina... Agora começar a colocar... Não, primeiro eu vou colocar a massa de tomate... A massa de tomate... Só misturar bem... Fica bem... Aí depois eu lavo com o creme de leite... O macarrão... Eu usei um quilo de macarrão, tá? Porque é que a gente come bem, né? Ainda mais desse macarrão... Ainda mais desse macarrão... Acho que não sei se não... Mas criança mana é vermelha... Quando é esse macarrão... Agora é vermelha... Na verdade, eles são viciadinhos e macarrão, né? Não... São viciadinhos e macarrão... A gente prefere... Não, veja o macarrão, não sei... Já a gloriosa de vocês... É a mulher do arroz... Não é do arroz... Se eu pudesse, eu comia todo dia... Arroz e batata... Não é do arroz... Carro puro, né? Mas... Não... Então vamos lá... Vamos no creme de leite agora, tá? Cremezinho de leite... Fez um barulhinho assim mesmo... Mais um... Carlos tá sendo hoje um menino bem educado, né, Vida? E o último... É... Pode passar... Ai, Vida... Nossa, jogando o pecado dos anos... Meu marido agora, o último momento, ele tava... Porque ele tava me estressando... Já quando ele tava fazendo comida... Deixando tudo bagunçado... Ele depois que eu jantar, eu arrumo... Aí só que eu sou apressada... Eu sempre vim antes dele... Pra poder arrumar... Ele ficava... Ah, tô aqui em esperar... Que eu não sei o que é... Eu vou fazer... Aí agora ele já tá fazendo... Pra mim depois eu vim fazer... Porque antes dele vim aqui... É... Fazer, né, Vida? Eu... Ele tinha ido na rua... Buscavado na escola... Já tinha limpado tudo, Ana... Já tinha deixado aqui a... A lança do almoço... Que eu... Então... Tinha muito bem mais cedo... Mas enfim... A gravidez... Eu tinha me esquecido, Gloriosa... Eu não sei... Essa gravidez tá pegando muito... Sério... Tá pegando bastante... Você tá... Tá... Como é que hoje, Ana? Então, família... Misturei bastante aqui... Tá bem misturadinho... Tá vendo? Deixa eu sair da luz... Tá bem misturadinho... Agora eu vou deixar lá uma fervida... Que a medida que a gente vai enrolaçar um pouco mais... Aí você pega o macarrão... Tá aqui, ó... Já tá lavadinho... É, já tá lavadinho já... Tá aqui, hein... Aí pega o macarrão... E coloca... Entendeu? Aí quando você... Pegar uma torrinha ali pra colocar... Porque vai deixar firme... Tira prontinho... Eu já vim aqui pra poder mostrar pra vocês... Gloriosa de vocês... Foi lá... É macarrão, filho... Foi lá da mamazinha em Paris... Né? E ó... Pra vocês verem... Só um antinho, filhos... Tá bem grossinho, ó... Bem grossinho... Agora eu vou botar o macarrão... É... E já volto pra mostrar pra vocês... Como a gente ficou com o macarrão... Tá bom? Já volto... Ficou ali... Gloriosa... Mas o macarrão ficou assim, ó... Tá vendo? Bem molhadinho... Bem recheado... Deixa eu sair aqui da frente... Bem molhado, ó... Recheadinho... Só vamos ver agora se tá gostoso, né... Essa gloriosa prova... Né? Vamos lá... Vamos tirando... Minhas gloriosas... Olha esse prato aqui... Coloquei um requeijão... As crianças já jantaram... Tá só eu e Carlos aqui agora jantando... E a Emry tá de novo ali no prato do Carlinho... Olha... Ela tá de novo ali... Gente... Ficou muito gostoso, gente... Faça em casa... Esse macarrão aqui todo mundo gosta... É que quando o Carlos faz... Ele faz também desse mesmo jeito... Também com o camarão... É uma delícia... Uma delícia... Foi muito gostoso... Com o camarão ele costuma colocar com mais calda... Também, ó... É... Com o camarão ele costuma colocar com mais calda... Né, vida? Ali, gente... Aqui, ó... E aí, minhas gloriosas... Paramos aqui, né... Um pouquinho, né... Vida depois da janta... Umas horinhas depois... Bem depois... Fomos jantar bem cedo... Olha só, o Carlos fez janta... Era seis e pouco, não foi? Foi, mas a gente só foi jantar também... Não... Dois horas depois... Sim, mas eu tô falando que você tem... Não gosto de fazer janta... Ah, foi cedo porque... Foi bem cedo... Porque as crianças ficam agitadas... Depois estão ganhando comer também... As crianças comendo quantos pratos, viu? Foi... Três ou quatro? Não, foi dois pratos que eles comeram... E depois, quando eu e o Carlos fomos jantar na... Naquela hora que eu mostrei pra vocês... Eles pegaram e comeram com o Carlos... Aí o Carlos, ele come mais rápido que eu... Aí acabaram e vieram pro meu prato também... Aí depois o Carlos pegou, foi lá... E botou mais um pouco no prato... E deu mais pra ele... Então, resumindo... Três pratos de comida que eles comeram... Tipo assim... Inteiro, né... Pô, as picadinhas que foi no pra cá e pra lá... Não, eles são mole não... Não são mole não... Vale... Mais gloriosas... Mas assim, né... Vim também conversar um pouquinho com vocês... Sobre a rifa... Tá bom... Porque tem muitas meninas perguntando lá no Instagram... Me deixando aqui nos comentários... E também conversar sobre essa opção, né... Vida... Esse... Essa ideia, né... Essa ideia que a gente teve... Que a gente teve... Na verdade, foi a gente conversando... A gente tava conversando aqui... A gente sabe que a gente tem seis mil gloriosos... Agora, seis mil cem, né... Seis mil e sete cinco... Rapaz, vocês tão muito rápido, né... Glória a Deus... Eu tô muito rápido... Então assim... Foi isso que eu fiquei gritando... Glória a Deus... Glória a Deus... Passa aí... Essa mulher louca... Dá logo que você reviu... Vai logo... Eu vou glória a Deus... Vamos dar sete... Sete, sete, sete... Então família... A ideia é essa, gente... É... É que vocês são seis mil pessoas... Seis mil pessoas... Assistindo o vídeo... Que temos uma média de visualização de dois mil... A três mil e quinhentas pessoas assistindo... Correto, Vida? Sim... Então... É aquela ideia... Se cada um botar duas pessoas pra dentro... Imagina... Se fosse... Três mil e quinhentas pessoas assistindo... E cada pessoa botasse duas mil pessoas... Ou botasse duas pessoas... Mas seria com sete mil pessoas a mais agora no canal... Ou seja... Em um vídeo subiria sete mil pessoas... Imagina isso... E por que, Gloriosa, a gente fala muito sobre isso? Porque assim... A inscrição é muito importante, tá... Que a gente não ganha pela inscrição... Não ganhamos pela inscrição... Nós ganhamos... Sentiu o cheiro de gás? Tô... Voltando... Sentiu o cheiro de gás... Sentiu o cheiro de gás... Saímos correndo... Mas não era lá, não... Então continua... Gloriosa... Ai... Até esqueci... Ah, eu tava falando sobre as inscrições... Não é importante... É... Que às vezes pode parecer assim... Ah, porque quantos mais inscritos eles têm... Mais eles ganham... Não... Quem trabalha aqui no YouTube... Na plataforma... Criador de conteúdo pro YouTube... Nós não ganhamos pelas inscrições... Finiá... Finiá... Tamo gravando... Espera aí... Para a gente... Nós não ganhamos pelas inscrições... As inscrições, né... Nós ganhamos pelas visualizações... Então assim... Quanto mais visualizações nós temos... Mais, né... Mais a gente ganha dinheiro... A gente ganha um valor... Porque a gente ganha... É... Por cada mil visualizações... Uma certa quantia... Um dólar... Entendeu? O aproximado do... É, Emily... Emily, liga a luz, por favor, filha... Liga a luz, filha... Por favor, Emily... Eu quero fazer uma sombra... Tá bom... Não vai fazer sombra nenhuma... Aí... Como eu tava falando, né... Gloriosas... Então... Essa é uma forma... Que a gente achou... Que é muito legal... De interação, né... Davi não, Davi... Vocês maram com a luz... Gente, tava todo mundo... Todo mundo que era... Todo mundo brincando... A gente começa a gravar... A gente pega a câmera... Começa todo mundo... Davizinho, não sai... Não mexe aí... Senão eu vou te botar de castigo, filho... Sai daí... Não pode fazer isso... Então... É um jeito de interagir... De trazer mais pessoas... E de você nos ajudar... Porque vocês... Muitas vezes... Botam no comentário... Ah, eu quero ajudar... Ah, deixa o Pix... Né, vida... Faz a rifa... Faz... É... Vaquinha... Vocês pedem o tempo todo... Mas a melhor forma... De vocês nos ajudar... É crescer no nosso... Davi da que eu acordo... É solto... Dá demais... Se eu vir de parar o vídeo... Vou poder conseguir brigar com ele... E sair... Fazer ele parar... Então, assim, gente... A melhor forma de ajudar a gente... É fazer o nosso canal crescer... Né, preta... Que isso traz uma independência financeira pra gente... Eu não preciso estar tanto tempo na praia... Né, vida... Posso ficar mais tempo com você... Ajudar com as crianças... Até porque você agora tá gestante... Tá passando mal direto... Né, vida... Vou, vou, vou... Vou falar pra vocês... Carlos começou a nossa semana... Porque... Cara... Foi só eu falar pra vocês que... Às vezes... Às vezes, né... Eu via muito... Nem vejo... Ah, gravidez não é doença... Não, não é doença... Realmente... Gravidez não é doença... Mas os sintomas que você sente... Às vezes, ele parece que tu tá doente... Parece que você tá doente... Porque, olha... Eu sou uma pessoa... O Carlos que tá aqui, ele não me deixa mentir... Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada... Há muito tempo... Se eu... Eu sento aqui... Mas logo eu tô levantando e tô lá... Vou lavar a louça... Daqui a pouco eu... Do nada eu já venho com a vassoura... E ela já tá assim... E ela já tá tão mal... Que ela não tá nem conseguindo fazer as coisas tanto assim... Cara... Eu tô sério... Muito ruim... Muito ruim... Toda hora... O Carlos tá... Vira e mexe... Ele me vê... Eu... Tô dormindo... Vira e mexe... Eu tô lá... Deite-se-deite... Sentada no sofá... Porque, cara... Ih, vocês são assim... Com os maridos de vocês... Deixa eu lembrar pra vocês... Eu vou contar pra vocês uma coisa aqui... Aquele... Ela dorme toda torta no sofá, né... Aí eu vou lá e falo... Vida... Deita aqui na caminha, vida... Filha, não faz isso não... Que eu vou trabalhar amanhã... Pra você poder... Pra você poder... Pra você poder ficar confortável... Vamos lá, minha pretinha... Vem dormir... Calma aí, filha... Tá balançando o braço do papai... Vamos lá pra você poder dormir... Aí ela olha pra mim assim... Acorda... Querendo que eu durma demais... É que nem também eu falo... Quando ele fala... Vida, come mais... Porque eu como demais por quê? Não mora antes, né... Não é fácil não... Tá falando mal de mim... Pra gente registrada, né... Pra nossos filhos... Que é mais velho... Pra olhar pra lá... Ó... Só um minutinho... A gente tava tentando explicar pra vocês, né... A métrica do YouTube... Que a... A gente já parou várias vezes... Porque as crianças já pararam... A gente já parou várias vezes... Eu não tenho ideia... E a outra hora o Carlos parou... Por causa dos mamilos dele... Não, porque o mamilo tava falando oi... Toda hora no vídeo... Oi, oi... Por quê? Pelo amor de Deus, cara... Por que eu vou descer na mão... Que ele... Pelo amor de Deus... Sobe essa tela... Essa tela do telefone... Caramba... Então assim... É... A história de não se escuta pra vocês... É uma forma de interação de vocês... De vocês interagirem com a gente... E também... É uma forma... De vocês mostrarem pro YouTube... Que ele tem que divulgar mais o nosso vídeo... Por quê? Quando chegam muitos inscritos, né... Como eu falei mais cedo pra vocês... Ao mesmo tempo... O YouTube entende... Que a gente é aquele funcionário... Que arrecada mais clientes... Entendeu? Ó, esses funcionários aqui... Então ele fala... Ele não fala olhando pra cara dele não... Nem pra câmera aqui... Ele fala olhando pra minha cara... Pra ver qual é a minha reação... Se eu vou tá fazendo assim ó... É... É... Eu fiquei só com a malduta... Que eu gosto do dia a dia, gente... No nosso dia a dia... Aí assim... O YouTube ele entende... Que a métrica dele é assim... Ah... O Carlos e aquele não é um casal pra eles... São um funcionário... Nós somos um funcionário... Funcionário... E esse funcionário traz mais clientes... Não, não traz muito clientes... Então bota menos clientes pra eles ali... Agora tá trazendo muito clientes... Eles tão conseguindo fidelizar muito clientes... Não, bota mais clientes pra eles... Então... Essa maneira de vocês trazerem... Mais inscritos pra gente... Não é só pra que a gente tenha mais visualização... Tanto que... Falei pra vocês mais cedo... Ah... Todo mundo tem um... Um e-mailzinho lá largado... Não tem? Vai lá no e-mail... Pega, bota o e-mail... E vai lá e se inscreve no canal... Porque vai tá ajudando... Na... Olha o meu mamilo aparecendo de novo... Ajudando... O mamilo no carro dos carros escondidos... Ai... Não peidou... Não peidou... Entendei, cara... Não tem sido a clara que tava aqui agora... Olha o mamilo aparecendo de novo... Olha lá o mamilozinho... Então vamos fazer assim, família... Tem um canalzinho lá... Tem um e-mailzinho lá largado... Vai lá naquele e-mail... Entra no YouTube... É 30 segundos... 20 segundos na vida... Pra poder você se inscrever no YouTube lá... Se inscreve no YouTube... E entra no nosso canal... Mandou pra duas pessoas que você conhece... Que tem vlog... Que... Que tem... Que gosta de assistir vlog... Que gosta de assistir maternidade... Que gosta de assistir alguma coisa... Vai lá e manda se inscrever... É isso aí mesmo... Agora falando sério com vocês... Ah... Meu Deus... Mostra um pouco... Já tem nariz grande... Ficou maior ainda... Mas é isso, meus gloriosos... Porque assim é a forma de vocês ajudar a nossa família... Que tem muitas meninas que falam assim... É a melhor forma de ajudar a nossa família... Ah, gloriosos... Eu queria muito ajudar vocês... Mesmo que eu sei que vocês não tão pedindo ajuda de ninguém... Mas eu queria muito ajudar a família de vocês... A tá conquistando, sabe... Os objetivos de vocês... Ah, eu queria muito, muito... Tá podendo tá aí perto de você... Pra poder tá te ajudando... Gloriosos... Mesmo vocês de longe... Vocês conseguem ajudar a nossa família... É assim, ó... Deixa no seu comentário... Você compartilhando... O nosso... Boa tarde, bom dia... Que vocês tão mandando... Tá fantástico... Tá maravilhoso... Bom dia, boa tarde, boa noite... Como eu falei... Isso... O algoritmo do YouTube entende... Que vocês tão gostando do nosso conteúdo... Então a gente divulga pra mais... Gloriosos... Vocês tem noção que esse último vídeo da gente... Bateu mais... Mais de 400 mil... Impreensões... Isso é muito bom... Isso é muito bom... Isso é muito bom... É porque vocês tão curtindo... É porque vocês tão comentando... É porque vocês tão compartilhando... Agora, se vocês fizerem mais esse passo... Que a gente tá falando pra vocês... Isso aí... Porque aí o que acontece... Que foi esse... Eu peguei... Eu peguei... O que que foi... É uma madeira... Vai falando com elas aí... Porque assim... O que acontece, Gloriosa... Porque quantos mais inscritos a gente tem... Mais o YouTube vai entregar... E quanto mais inscritos a gente tem... Pro YouTube é uma coisa boa... Eu digo... É... Pro YouTube por quê... Porque como eu falei pra vocês... A gente não ganha pela quantidade de inscritos... A gente ganha sim pela divulgação... É... Pela divulgação... Não... Pelas visualizações... E pelos anúncios... Entendeu? O que ganha dessas duas formas... Visualização... E... É... Comerciais... Entendeu? O que passa nos nossos vídeos... O que foi? Então, mais Gloriosas... Voltei aqui de novo... Pela décima vez... Tá? Peço a compreensão de vocês... Tá? Porque agora as crianças estão bem editadas... É porque já tá quase chegando na aula... Já deles dormirem... Então eles ficam assim... Um pouquinho editados... Pra poder já... Arrumar as coisinhas aqui... Pra poder deitar... Mas enfim... As Gloriosas... Então assim... Essas são formas de vocês... A ajudar muita gente... Tá? Na divulgação do nosso canal... Então assim... Tem aquele e-mail... Que tá aí ó... Guardadinho aí ó... Vai lá... Cria o canal rapidinho... Se inscreve aqui no canal... Dá umas curtidas aí... Nos outros vídeos... Porque isso também... O YouTube vai entendendo que vocês gostam... Tem mais pessoas se inscrevendo... Então isso ajuda a divulgação do nosso canal... Tá bom? Compartilha com a família toda... Grupo de família... Se inscreve... Cada um... Se cada um inscrito... Se você é dois... A gente bate no vídeo de que... No dia seguinte... A gente bate mais sete inscritos... Isso aí... Entendeu? Então assim... Minhas Gloriosas... É isso... Tá? Que a gente queria falar com vocês... O Carlos já tinha falado mais cedo... Né? E eu também queria falar com vocês... E... Peraí, minha amiga... Rapidinho... E... Assim... É... Depois, né? Não agora... Porque agora que a sala já tá toda pro alto... Não dá pra mim poder mostrar pra vocês... Mas acho que vocês já estão notando, né? Que eu fiz uma mudancinha aqui, né? Na... Aqui... Aqui em casa... Só não gravei pra vocês... Porque o Carlos tava no trabalho... Então não deu pra mim poder gravar... Mas eu queria mudar aqui em casa... Tava me agoniando algumas coisas aqui... Mas aí amanhã... Eu gravo pra vocês... E mostro direitinho como ficou... E porque eu decidi mudar... Tá bom? Minhas Gloriosas... Mas pra você que chegou até aqui no nosso canal... Se o vídeo todo ainda não se inscreveu... Poxa... A gente vai ter parte da família da Joana 9... Então se inscreva no canal... Ative o sininho de notificação... Pra que toda vez que a gente poste o vídeo... Chega bem quentinho... Pra você, tá bom? Pra quem é glorioso, glorioso... Plantar um beijo... E um cheiro, mulher... Deixa o seu like pro YouTube... Tá entendendo que vocês gostam desse tipo de vídeo... E divulga o nosso vídeo pra mais e mais e mais famílias... E também se inscreve no Instagram... Que é muito importante... Então a gente... 2K gloriosas... Que vamos bater lá no Instagram... Então vamos lá... Tá bem, gloriosa... Desde que ela vai conquistar dela... Gloriosa... E deixa aqui abaixo nos comentários... Se quando vocês estão assistindo... Pelo celular... É uma coisa mais particular, né? Que a gente tá parado de ali... Sentada... Vendo o telefone... Beleza... Poucas pessoas vão acessar ali a butuca no nosso telefone... Mas e quando vocês estão assistindo pela televisão? Pela televisão... Quando vocês estão assistindo... Tipo assim... O maridão... Ou os filhos... Ou até os gloriosos também... A esposa... Ou os filhos... Quando vem também... Falam assim... Meu Deus, que mulher é louca... Essa mulher tem algum probleminha... Deixa aqui abaixo nos comentários... Se isso acontece... A mãe... Fala assim... Meu Deus, que essa menina tá gritando esse jeito? Não tem problema... Não tem problema... Sério do teu pensamento? Pô, tantas vezes eu falei... Não tem que reparar... Se você tá assistindo... Eu não falo de vez em quando... Tem probleminha, não tem? Ai, meu Deus... É... Gareth, sim... Gareth, sim... Marder gosta assim... É isso aí... Mas eu falo pra você... É verdade, Gareth... Gloriosa, às vezes eu acho que eu tenho sim... Eu tenho... Porque vocês viram... Eu tava aqui, ó... Gareth, sim... Marder gosta assim... Não, Gloriosa... Mas é isso aí, Gloriosa... Eu não vou pegar mais tempo de vocês, não... Porque eu já tô falando demais aqui com vocês... Tá bom? O que que vocês tão brigando de novo? Por quê? Agora eu tô brigando com o que eu te faço, meu Deus... O que que eu faço, Gloriosa? O que que eu faço? Ai, mas é isso... Bem, Gloriosa... Um beijo... Um cheiro... Que Deus abençoe a vida de vocês... E até o próximo vídeo... Tchau! Tchau!